A editora de Jujutsu Kaisen, Júnia Fukuda, revela que algo louco barra chocante acontecerá nos próximos dois capítulos de Jujutsu Kaisen. E a comunidade vai à loucura. E qual que é a principal teoria aqui em cima disso? Obviamente que é a volta do honrado Satoru, lindo Gojo. A gente acha que isso aqui seria muito óbvio pra ser algo louco e inesperado e chocante. Eu vi a galera falando que o Yuta aqui vai ter o corpo tomado pelo Kenjas, de uma forma que vai ser explicado mais pra frente. Isso seria interessante se tirasse o Sukuna de cena, ou seja, o Itadori mataria o Sukuna com a sentença ou finalizaria de alguma forma. O que eu acho mais improvável. Mais louco seria, de acordo com a proposta aqui estabelecida pela editora de Jujutsu Kaisen, é simplesmente o Sukuna matar o Itadori, ao protagonismo pro Yuta, e o Yuta ser o cara que vai matar o Sukuna. Eu falo isso com base em que o GG tá maluco. Quando eu pensei nisso, sabe o que eu lembrei? De Game of Thrones, do Edward Stark lá, o patrono da família dos Starks. E eu pensei, não, esse cara aqui vai ser o protagonista. Todo mundo pensou que ele seria o protagonista e foi o quê? Decapitado. O GG Kutama já tá metendo louco, vai pagar de Jorge R.R. Marti. Isso pra mim seria loucura. Ele desvirtuar totalmente do Shone, matar o protagonista, dar protagonismo pra outro e fazer uma reviravolta muito louca.